Salve, salve, galera! Color Plays na área. Bem-vindo para mais um vídeo. Hoje estou jogando com o King. E aí, Car Mechanic Simulator, nossa saga do Skyline, pessoal. Galera, fica até ansioso do zero. Hoje tem vídeo de car, bora, bora, Color Plays. Hoje tem, mano, hoje tem. Rapaziada, conhecendo o canal agora, caiu de paraquedas. Como que já chega, King? Já chega de voadora, assim, ó, caindo do ar. E se inscrever, galera, já ativa o sininho. E você que já é um Color Fan, já deixa o like aí. E bora continuar a nossa saga. Bora lá. Ó, rapaziada, estava conversando aqui com o cliente. Bom, ó, o carro permaneceu do mesmo jeito que deixamos no último vídeo, né, King? Lançamos uma gran bancada, mano. Nossa senhora, nem fala, nem fala. Nossa, tem juízo de jogar esse tempo atrás, cara. O King, cinco dias jogando, mano. Cinco dias jogando, rapaziada. Foi foda, foi foda, velho. Bom, vamos lá, King. Deve fazer a finalização da parte inferior do carro. Começar a contratar a galera para jogar, velho. É a galera que vem no portão de casa tirar aquela selfie e já lançar. Ó, rapaziada, aqui é o B. Vamos lançar já essa parte aqui. O tanque que me se passa já lança também, mano. Já lança que nem tanque tinha, né? Nem tanque tinha, mano. Combustível está tão caro que o cara já lançou até com o tanque junto, mano. Tá complicado. Ó, já foi quase tudo, mano. O molejo de trás, mano, não precisa montar igual o da frente. É mais fácil? É mais tranquilo. É só a mola? Só? Só aí a tanque. Ah, é super... Por que o da frente precisa mais? Então, mano, sei lá, mano. Ixi, mano, olha o tanto de cabeçota que tem. Aqui, ó, já vi já, rapaziada. Ó, já tá. O traseiro já lança dois... Nossa, mano, os caras... Hum, louco, velho, nossa. Ó, rapaziada, agora eu acho que agora dá pra terminar suave. Não tem jeito, né, Kim? Quase 20 mil, mano. Ah, o louco, velho. Agora dá pra... Eu acho que dá pra finalizar o carro, velho. Desagera, né, campeão? Hein? E aí, será que hoje começa o motor? Será que dá pra começar? Ô, Kim, você vai ver, mano, na hora que começar o motor, mano, é... 20 mil, plástico, plástico, 20 mil. Ó, é bagulho absurdo, mano. O motor é muito caro, né, velho, as coisas... Você tá maluco. Ó, qual que é esse aqui, mano? Ó, esse aqui é o braço de expansão traseira B. Aqui, ó. Já vamos lançar dois, um pra cada lado. Já lança. Bom que só for um lado, depois já fica... Dois casquilhos vai aqui, só aqui, mano. Essa casquinha é muito utilizada, né? Não, essa aí. Ó, tem um bagulho escondido aqui que eu acabei de reparar, ó. Aqui, ó. Tá criando forma, né, velho? Não, tá ficando top, né, mano? Nem tá pra me aparecer no carro, né, mano? Não, meu louco. Aquele carro velho, tudo enferrujado, que nós lançou no ferro. Sete caras. Aqui já liberou a roda, então quer dizer que finalizou toda a parte. Ixi, esse aqui não tem, mano. Manga de eixo. Tem nada. Manga de eixo. Galera, quanto você acha? Comenta aí. Quanto vocês acham que vai valer o carro final? Tem alguma estimativa aí do zero depois? Ah, final... Mano, eu chuto uns 180 mil, mano. 180? Eu errei, mano. Errou! Errou! Eu coloquei a... Eu coloquei a denteira. Galera que tá acompanhando a série já tá ligado, né, velho? Já tá vendo que tá grande evolução. Deu uma boa limpada, uma manutenção na carcaça já tava valendo 2,700. Depois colocamos a suspensão, já foi pra 10k. E aí? Mano, como que chama? Casquilho. Casquilho. É casquilho. Nossa, vamos lançar mais... Uns 6, 6. Ah, pô, lança não, pô, lança é uma... Você tá maluco, mano. Vai demais, mano. Você tá louco. Você ainda vai ter que lançar... Ainda você vai ter que lançar ainda. Mais casquilho. E eu também tô achando, mano. Não nego não, viu? Se pá, é esse aqui, ó. Bom que a gente... É que a gente tá comprando só na calculada, galera. O cliente vende e a gente coloca já no calculado. Exatamente, exatamente. Porque tá foda. A gente tenta recuperar algumas peças ainda do cliente, mas tá complicado, tá complicado. Não tá dando, né, mano? Não, tá foda. Ó, rapaziada, lembrando que o Sene só vai lançar peças zeradas nesse carro, dado de semi-usado. Que esse carro aqui... Ô, King, eu acho que só a parte... Só essa parte de baixo, mano, vai valer... 20 mil fácil, hein, mano? 20 mil fácil, mano. Tranquilo. Pra vender ele, assim, tem como? Só se chegar ali e vender ou precisa ir na leilão? Não, só chegar lá e vender, mano. Suave. A gente já tá no louco pra caramba, pelo jeito, né? Já, mano. Lembrando, King, que tem leilão, mano. Dá pra nós lançar uns carros no leilão. Dá pra comprar no leilão também, né? A gente foi na concessionária, nos vídeos atrás. Galera que tá perdendo a série, tá bobeando, hein? Tem só vídeo pancada, já segue aí. Já compartilha pro amigo também, tá de bobeira aí. A gente tá montando a peça aqui, ó. Moçando pra vocês como faz, como aperta o parafuso. Tudo na extremidade. Você falou que não ia ter que comprar, mano. Tem que lançar mais um. Já lança umas 10 de cada, mano. Não, acho que agora acabou, mano. Acho que agora tá entrando o ritmo final dos finais. Só mais esse aqui, ó. Se quiser lançar mais uma casquinha, você vai mandar logo 10 flexões, mano. Eu vou reparar, não vai lançar mais nenhuma, mano. Aí, até que enfim, mano. O suporte, deve ter que lançar um suporte. Suporte. Esse aqui. Suportezinho. Aí, olha a mão. Só o molejo já era. Só no molejo, só no molejo, hein, galera. Já era, mano. Ó, finalizou? Vai liberar a roda? Ainda não. Ai, tem aqui, ó. A peça, hein? Tem aqui, ó. Rolamento e o semi-eixo. O semi-eixo vai ter que comprar. Pessoal, se fosse uma casquinha aí, já ia ter que pagar logo 10, hein, mano. Ah, mano. Aqui tá suave. Essa aqui, ó. 70 conto. Ó, mano. Perdemos um carro. A galera que assistiu o vídeo anterior. Aqui, King, ó. Aí. Ih, King, vai ter que comprar mesmo. Ah lá, falei. Ih, vai pagar 10. Duas pequenas, mano. Vai pagar 10. A galera que assistiu o último vídeo e tá assistindo agora, tá... Uh, pelo menos tá com dinheiro agora, hein. Tava no... Nem noções. Vendendo, vendendo peça, mano. Pra conseguir comprometar o bagulho. Teve que vender. Se perdeu, galera. Acompanha lá que tá... Vídeo de carne não tem como, né. Ó, vamos lançar o depósito. Aí, ó. Já vai lançar até o... O tanquezão. Tanquiseira. Nossa, tem muita coisa. Ah, pô. Isso tá doido. Vê o nome, depósito. É que tem um assento, né, mano. Você colocou só. 300 conto, mano. 300 conto. Nossa, eu já fosse... Vamos lançar já essa parte, né. Vai esquecer, mano. A bomba de combustível, rapaziada. Nós já vai vir aqui, ó. Na parte leque. Loja de peças de alta performance, rapaziada. Nós já vamos lançar uma bomba de combustível de... Bábado. Essa coisinha aqui de alta performance dá outro resultado no carro também, né. Essa peça aqui, por exemplo, King, ela dá 1,5% a mais de potência no carro, mano. O louco, cê tá doido. Aqui, ó, quando cê entra aqui, cê consegue ver cada peça dá uma porcentagem a mais de... Ah, então cê... De cavalo. Tipo, cê pega o total do cavalo do carro e coloca 1,5% a mais. É o que essa peça dá, sabe? Ah, top, cara. Bom, rapaziada. Finalizado, toda a parte de baixo. Aqui é escapamento, rapaziada. Então não faz parte, por enquanto. É no motor essa parte aí, né. É no motor. Bora ver, bora ver o resultado aí. Quanto que... Chuta um valor, hein. Chuta um valor. 20k, mano. 20k, mano. 20k? 14k. 14k. Bom, King, aqui vamos fazer toda a parte geral aqui, deixando apenas o motor pra não fazer que não vai fazer a montagem por fora. Vamos precisar comprar todo o arrefecimento, todos os reservatórios, King, já vamos lançar dessas partes. Essas partes de peça mais comum, é... Ó, King, eu vou meter o louco e vou lançar todos, mano. Um de cada? E se não usar, mano? Depende, mano. Não perde o dinheiro vendendo, né? Ah, perde, mas é pouco, mano. Perde, mas é pouco. Fica... Galera, o cara tá gastando toda... Já enche, já, né? Já não, já vou encher, já. Ó. Tem a bateria, tem a parte difusível também, né? Parte elétrica. Ó, bateria. Bateria vamos lançar já, ó. Bateria. Falando nisso, a única coisa que ele deseja mesmo é mais a parte elétrica, né? É mais, assim, não tem uma... Você não tem que montar mesmo, tipo... Sim, sim. Fusilho, painel, essas coisas. Ó, bateria, já vamos lançar. É mais a caixa difusível, a bateria, né? Já fica. Caixa difusível, será que é aqui, mano? Achei, né? Vai pra ser. Caixa difusível, tem dois modelos, mano. Ah, eu acho que é o A. Nossa, mano, até caixa difusível tem que lançar. Caixa do filtro de ar. Vamos lançar todos os fuzils já, King? Já lança tudo já. Ó, são... Quer anotar aí, mano? Dois tipo A? Dois tipo A. Dois tipo B. Três tipo B. E um C ali. Três tipo C. E os outros aí? Esses são relés. Esses são relés. Aham. E o fuzil. Ah, são... B, A, A, B, C. São três fuzível A. E três... Você tá anotando aí? Três. Aham. Dois... Três fuzível B. E um C. E um C. Tá. Então vamos lá. Ó, vamos comprar já tampa aqui, pra ficar mais fácil, mano. Já lança aí três fuzível A. Relê, vai, relê. Relê é três de cada. Três de cada, né? Aham. Não, mano. Confia. Você tá errando. Esse já é dois, ó. É, rapaziada. Confia, mano. Peguei o King no pulo agora, mano. É três de cada. Peguei o King no pulo. O A é só dois, mano. Tem o... Ah, não. O B que tá escondido ali. Tá certo, tá certo. Tá certo. É só dois. Rapaziada, pegamos o cavolo e pegamos o King no pulo aqui. É o fuzível que é três. É, o fuzível é, mano. O fuzível é. Vacilei, vacilei, vacilei. O fuzil é três, três e um. Eu não lembro qual que é. Ah, então pra que eu vou anotar se você lembra, pô? Eu não lembro qual que é, mano. O quanto que é o A? É aí, ó. Não, vai. Você sabe. É três. Uh, eu lancei quatro. Ah lá. Lá aí, no que eu falo quatro, o cara só quer me difamar. O seu. É um só. Ó, rapaziada. Já vamos lançar essa parte aqui. Essa partezinha é chata, né, mano? É a única parte elétrica também do carro. Imagina se tivesse que montar a parte elétrica inteira já, já. Ah, é. É verdade. Verdade. Faz sentido, mano. Por isso que é mais chatinho, é a única parte elétrica. Bom. E o Tesla? É só bateria essa parte e montou, já é? Não, tem todo o motor elétrico, né, mano? O motor elétrico também tem muitas peças. Ah, entendi. Já. Bom, ó, King, vamos finalizar esse vídeo por aqui, ó. Já deu bastante upgrade já, mano. Tá top, hein, galera. Foi 3K, mais ou menos. Vai dando suas pedidas, King. Galera, você que tá curtindo, chegou até aí, já deixa o like, comenta, compartilha, continua com os vídeos aí sugeridos, segue a playlist, valeu, falou. Pessoal, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.